Um dia disseram que o tempo passa e que às vezes passa rápido demais. Para mim a melhor forma de aproveitar o tempo é viajar. Deixar o espírito livre ao sabor do vinte e no brilhado pelos sons, aromas e paisagens que me rodeiam. Agarrar na minha bicicleta e pedalar sem rota definida. Sem data, nem hora para chegar. Parar sempre que sinto que ali devo ficar. Conhecer sítios novos, novas culturas e tradições, novas realidades. Investir tempo na partilha de experiências com outras pessoas. De bicicleta não me passo apenas por elas. Sinto-as. Vivo-as. Partilho experiências e guardo-memórias. Assistir à cadência das marés, aos frágeis ecossistemas que ainda se preservam em alguns locais. Conhecer aldeias cujas origens já se perderam no tempo. Aproximar-me das suas gentes. Viajar de bicicleta permite-me descobrir lugares únicos. Ao meu ritmo. Percorrer caminhos que, de outra forma, jamais encontraria. Não tenho pressa de chegar. A bicicleta dá-me liberdade para traçar o meu percurso. À minha medida. Para decidir para onde e quando vou. Pedalar permite-me isso mesmo. Viver esse tempo. Sem pressa. Com tempo. 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 Com tempo.